De volta com o Goiás no Ar, na manhã desta quinta-feira, agora são 7h23 da manhã, a gente segue com muita informação pra você até as 8h40, tá? A Polícia Civil cumpre mandados para prender uma quadrilha que deu golpe numa auditoria fiscal. O Matheus Oliveira vem ao vivo com a gente pra explicar como que isso aconteceu. Matheus, é com você. Exatamente, Manu. A Delegacia de Investigações Criminais, a DEI, que realiza nesse momento é essa operação que mira e suspeitos de terem aplicado esse golpe ou golpes financeiros contra uma auditora fiscal. Estão sendo cumpridos, neste momento, seis mandados judiciais, sendo dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão aqui em Goiânia. Segundo o que o delegado Maitan Vinícius nos adiantou, o prejuízo sofrido por essa auditora fiscal foi de mais de um milhão de reais, mais especificamente, um milhão e cem mil reais. Ainda agora, pela manhã, a Polícia Civil deve dar mais detalhes sobre como esses golpes foram aplicados, sobre como esses criminosos conseguiram os dados desta auditora fiscal, desta servidora, para entrarem em contato, para terem acesso a bancos e assim aplicarem esse golpe contra esta mulher. Hoje, bem cedinho, os policiais saíram aqui do complexo de especializadas da Polícia Civil do Estado de Goiás para cumprir esses mandados. Então, a qualquer momento, poderemos ter novas informações e, claro, serve de alerta também para as pessoas aí ficarem atentas quanto a repassar informações, repassar dados pessoais, já que esse tipo de golpe, sobretudo os praticados pela internet, estão cada vez mais comuns. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai ter todos os detalhes sobre como esses golpes foram aplicados e como essa auditora perdeu mais de um milhão de reais. Volto com você, Manu. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo para a gente aqui.